Foi tão gostoso despertar Meu bem, eu não posso negar Que o meu corpo pede piso E agora não tem jeito, você manda Eu aceito e o meu medo é dormir com a solidão Nessa trama, se eu te vejo, a gente chama O meu peito é desejo que não vai parar Você chegou só pra fazer revolução em mim Já nem me lembra quanto tempo que eu amei assim Atropelou, tomou de assalto o meu coração E eu perdi a razão Você chegou só pra fazer revolução em mim Já nem me lembra quanto tempo que eu amei assim Atropelou, tomou de assalto o meu coração E eu perdi a razão Foi tão gostoso despertar Com teu sorriso de manhã Beijar tua boca devagar Sentindo o gosto de hortemã A nossa noite de prazer Mais feliz Meu bem, eu não posso negar Que o meu corpo pede piso E agora não tem jeito, você manda Eu aceito e o meu medo é dormir com a solidão Nessa trama, se eu te vejo, a gente chama O meu peito é desejo que não vai parar Você chegou só pra fazer revolução em mim Já nem me lembra quanto tempo que eu amei assim Atropelou, tomou de assalto o meu coração E eu perdi a razão Você chegou só pra fazer revolução em mim Já nem me lembra quanto tempo que eu amei assim Atropelou, tomou de assalto o meu coração E eu perdi a razão Você chegou só pra fazer revolução em mim Já nem me lembra quanto tempo que eu amei assim Atropelou, tomou de assalto o meu coração E eu perdi a razão Você chegou só pra fazer revolução em mim Já nem me lembra quanto tempo que eu amei assim Atropelou, tomou de assalto o meu coração E eu perdi a razão